E aí 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 Calma Puxa o fôlego Puxa o fôlego É você Ei, puxa o fôlego Você vai ligar Ih, bateu no ossinho Opa, ovelino Ai E aí 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 Eu tô batendo no cachorro Eu tô batendo Cadê a lingona? Cadê a lingona? Cadê a lingona? Cadê a lingona? Mostra a lingona Mostra Mostra a lingona Hum O que O que O que Careta é essa? Que caleta é essa? Hã? Que caleta é essa agora? Hein? Ai Que caleta Ih Oi Que caleta feia Hã? Tchau 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 Lindo Eu te amo 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 muito Ai Ai É ai É ai Mãe É Tem que me dar Remédio pra mim mamãe Né? Tchau Tchau